Em Salvador, Pedro cobra falta e Cametá faz vitória 1, Palmeiras 0. De novo, Pedro bate falta, Sérgio sai mal e Alain Delon faz o segundo do Vitória. Aí começa a reação do Palmeiras com o Thiago Gentil, que diminui para o Verdão. Depois da cobrança de falta, Osmar toca de cabeça, final, vitória 2, Palmeiras 2. Depois do Esquadrinho...